O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte O que é a vida é o princípio da morte Eu quero que eu venha a sair Tô lá 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 Agora vem Dei Fazer Laburg Mas Dike Jadi Bw O que eu sou é a invasão da existência O que eu sou é a invasão da existência O que eu sou é? 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 O que eu sou é?